Fala galerinha, é isso aí, chegamos 5 e meia da tarde, tamo como? 273, vai ser fácil bater os 300 hoje hein, véspera de feriado foi top aqui em Maringá, beleza? E vocês como que foram aí? Deixa nos comentários, fala pra nós que cidade você tá falando aí, como que tá a Uber aí e... Pessoal, hoje teve várias corridas, deixa eu ver esse fone aqui, hoje teve várias corridas, deixa eu fechar, teve várias corridas boas, teve umas esquisitas, sabe? Que tipo, não compensava fazer, mas como a gente teve uma gordurinha né, uma queima, uma gordurinha em algumas corridas, eu acabei fazendo né, pra dar o volume, mas foi bom demais, trabalhei aí o dia todo, parei só pra almoçar rapidão, e tamo aí, 270 pila, rodamos pouco, não rodamos muito, e vou continuar, vou pegar aqui agora mais um pouco, tocar aí até umas 8 da noite, acho que vai valer a pena, beleza? Mostrar o resultado final pra vocês aí. Um forte abraço, fiquem com Deus, pra quem não me conhece, meu nome é João Pedro, você está no canal do JP Uber do Zero, e tamo aí, mostrando a rodagem pra vocês aí no dia a dia. Ah, outra coisa pessoal, caminho errado, a Uber dá uns caminhos que não existe, que você tem que ou cancelar a corrida, ou dar uma volta maior pra fazer, pra buscar o passageiro. Então tem umas, umas chatice dessa aí que acontece aí, hoje aconteceu duas vezes, mas eu já fui esperto, olhei no mapa ali, e consegui entender melhor. Beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus, e até a próxima. Deixa seu like aí, esfortalece o canal, ajuda o canal a crescer aí, tamo na atividade pra ganhar um pouco de dinheiro aí do YouTube também, né? Então deixa seu like aí, se inscreva no canal, assina o sininho de notificação, que quando eu postar vídeo vai chegar primeiro pra você aí, vai aparecer aí que tem vídeo novo no canal. Beleza? Outra coisa, me perguntaram, né? Ah, meu carro é alugado, você tá rodando com carro próprio? Esse carro aqui não é alugado, é carro próprio, é um Yaris 1.3, e ele tá fazendo uma média muito boa, tá impressionando aí, a última abastecida que eu fui, aí eu fiz o cálculo ali da média, né? De quanto que eu abasteci, de quanto que eu tinha rodado, deu 13km por litro, foi lindo, foi show de bola. Ó as polícias ali fazendo blitz, ó. É, galerinha, manda encostar, manda encostar. É isso aí.